Fala galera bonita do canal Rolo K7, vamos fazer mais um vídeo falando do seu ator preferido, então hoje vamos falar de uma atriz na qual muitos gostam e muitos conhecem, ela é uma atriz muitas vezes coadjuvante, mas nunca menos importante, sempre que ela aparece ela rouba a cena, então vamos falar dos 5 melhores filmes de Octavia Spencer, venha com a gente. Octavia Spencer protagonizou poucos filmes, mas em muitos ela brilhou, então vamos falar de 5 de destaques de Octavia Spencer, começando na 5ª posição pelo filme O Expresso do Amanhã. Para quem não se lembra, vai subir aqui nos cards, eu falando dos 5 melhores filmes do Bong Joon-ho e ele é o diretor do Expresso do Amanhã, ele é um filme de ficção, de um caso apocalíptico, o mundo inteiro foi devastado e as pessoas que estavam num trem sobreviveram, porque é um trem muito forte, é um trem feito para resistir e o mundo inteiro congelou e esse trem continua dando a volta ao mundo, é um trem de alta geração que ele dá a volta ao mundo completo e dentro dele existem brigas de classes entre ricos e pobres. Em Octavia Spencer, ela entra como uma das atrizes que faz o papel dos pobres ali nessa disputa e são guerras homéricas e ela é a única mulher que entra na batalha, porque ela teve o filho dela sequestrado por essa parte rica do trem e ela nem sabe para que fins levaram o filho pequeno dela. Então ela entra nessa batalha e luta com os maiores brutamontes armados de machados e cacetetes, então tem cenas de luta muito boas, cenas de diálogos interessantes e Octavia Spencer faz muito bem o seu papel. Um destaque dela é que todo filme que ela aparece, ela rouba a cena, então dessa vez não é diferente, ela rouba a cena no filme Expresso do Amanhã e por isso está na nossa quinta posição. Na quarta posição, vamos escolher um filme no qual Octavia Spencer protagoniza, vamos falar do filme Má. Esse é um dos filmes recentes da Octavia Spencer e esse filme eu comparo ele com dois outros filmes que também são recentes, que é o filme Carrie a Estranha, que na verdade é uma história antiga, foi feito antigamente, mas também tem uma versão mais recente. E o filme It, que também é do universo do Stephen King, tanto Carrie a Estranha quanto It, mas ambos os filmes mais recentes, os relançamentos desses filmes, tem um roteiro parecido com o de Má. Então Má, Octavia Spencer, faz uma mulher que compra bebidas para os jovens que querem se divertir e não podem comprar bebidas por serem de menor. Então ela compra as bebidas uma vez e das outras vezes ela começa a convidar essa galera para beber, consumir essas bebidas alcoólicas na casa dela. Ela faz umas festinhas, começa a se enturmar com essa galera e as coisas vão ficando piores ali quando essa galera começa a não querer mais frequentar a casa dela, porque ela começa a ficar um pouco ciumenta. Eles têm outras coisas para fazer, eles são jovens, querem ir para outros lugares e acabam não indo mais com tanta frequência lá e ela começa a cobrar eles disso e começa a ter atitudes estranhas. E ela esconde alguns segredos que motivam essas atitudes estranhas dela. Então é um filme de terror que vale a pena assistir, tem um suspense ali envolvido nos segredos dela e ela faz um papel realmente impressionante e apavorante no filme Má. Esse filme está disponível aí no Now, então quem tiver acesso ao Now consegue assistir a nossa quarta posição que é o filme Má da Octave Spencer. Na nossa terceira posição aí chegando ao pódio, vamos escolher um filme que Octave Spencer faz. Falando de Guerra Fria, ela sempre faz filmes com esse contexto também, já fez alguns. Vamos falar do filme A Forma d'Água. Quem não se lembra, o grande diretor Guilherme Doutoro é quem está por trás do filme A Forma d'Água. Ele faz um filme excelente contando aí um pouco de história de Guerra Fria, trazendo a Sally Hawkins como protagonista e a Octave Spencer como uma amiga dela. A Sally Hawkins é uma personagem muda que se apaixona por uma criatura que mora na água, é uma espécie de um peixe mutante ali e esses tipos de criatura é um destaque do Guilherme Doutoro, ele sempre gosta de fazer esse tipo de personagem. Quem quer saber a resenha completa de A Forma d'Água vai estar aqui nos cards também. E nesse filme ele traz a Octave Spencer como uma amiga da Sally Hawkins, então como ela é muda, ela entende os sinais ali e consegue passar para o patrão dela ou para as pessoas que querem se comunicar com ela, algumas informações. E também a Octave Spencer ajuda a Sally Hawkins a fazer um plano para tirar aquela criatura do ambiente em que eles trabalham, que é ali um ambiente científico, onde a criatura está sofrendo vários experimentos e provavelmente será morta. Então eles armam um tipo de sequestro para tirar a criatura de lá e a Octave Spencer ajuda ela nesse sequestro. Octave Spencer novamente, pouco que aparece, rouba a cena do filme, então a Octave Spencer merece a nossa terceira posição com A Forma d'Água que ganhou o Oscar de Melhor Filme. Então é uma boa pedida A Forma d'Água. Na segunda posição, ela vem acompanhada de mais duas amigas e conta a saga de três mulheres negras trabalhando na NASA em época de Guerra Fria também, quando Estados Unidos e Rússia brigam aí pelo poder espacial. Essas três trabalham na NASA no filme Estrelas Além do Tempo. O filme Estrelas Além do Tempo é um filme fantástico porque essas mulheres têm que se superar por ser mulheres trabalhando em cargo de alta patente na NASA e por serem negras também numa época ali de apartheid, numa época que elas têm que usar banheiros separados e tudo mais. Tem a cena clássica aí do banheiro também, que é muito importante. E essas três amigas também saem e às vezes são abordadas pela polícia. Sempre tem essa perseguição às três mulheres negras que sofrem diversos problemas e têm que provar todo dia que são boas no que fazem, mas elas são realmente estrelas além do seu tempo, elas são realmente boas no que fazem e elas conseguem mostrar muito bem isso nesse filme. É um filme realmente maravilhoso. Se você não assistiu Estrelas Além do Tempo, fica aí uma dica para que assistam esse filme e curtam muito a atuação da Octavia Spencer nessa pérola. E na primeiríssima posição, é claro que não poderíamos deixar de falar do filme Histórias Cruzadas. Esse filme realmente é magnífico e nesse filme Octavia Spencer faz uma das empregadas que sofrem também em época de segregação, de usar o banheiro fora da casa, de ter vários problemas, de ser tratado mal pelas patroas. Então, existe uma mulher que vai escrever um livro sobre o que essas criadas aí, essas domésticas passam na mão desse povo branco. Então, vai escrever um livro sobre isso e ela é uma das pessoas que conta a sua história e a cena clássica do Eat My Shit. É uma das melhores cenas que o Octavia Spencer já fez no cinema. É uma cena muito maravilhosa. Quem conhece a cena já sabe do que eu estou falando. Não vou ir muito adiante, porque eu acho que é o momento ápice do filme. Histórias Cruzadas vai contar várias histórias de empregadas domésticas que sofrem nas mãos de patroa. Sempre usam as atrizes negras para fazerem personagens que sofrem preconceito. Ainda não mudaram muito os papéis que dão para negros, mas acredito que depois que ela fez Má e como protagonista, ela comece a ganhar mais papéis de relevância e protagonismo no cinema. Mas esse filme, Histórias Cruzadas, ela está realmente muito boa e fazendo uma das cenas mais marcantes quando se pensa em o Octavia Spencer, se pensa nessa cena. Virou meme, virou forma de você usar ali para abordar esse tema aí, uma forma de resistência bem forte, o que ela fez ali com a sua chefe. Então esse filme fica muito bem conhecido por essa cena e por esse momento de protagonismo de Octavia Spencer. Por isso que eu digo, mesmo ela não sendo protagonista sempre, ela sendo coadjuvante, não é por isso que ela não é muito relevante em todos os filmes que ela participa. Provavelmente haverá uma parte 2 mais pra frente com os filmes de Octavia Spencer, então fique ligado no canal, se você for novo, se inscreva no canal, deixe um like e acesse aí o nosso conteúdo inteiro, ativando o sininho para que cheguem as notificações para você. Em breve, mais algum vídeo de algum ator ou atriz que vocês escolherem, comentem aí quem vocês querem no próximo vídeo e faremos o vídeo. Até mais, galera!